Pessoal, só fazer um pequeno complemento à questão das manifestações de ontem da esquerda, tá? Falar sobre a questão da participação do Lula, da violência e mais alguns aspectos aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Korobenik e por Minota Senpai. Obrigado aí a quem sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as manifestações da esquerda ontem, como eu falei, foram grandes, mas foram menores do que as anteriores, né? As anteriores tinham conseguido atrair mais gente, dessa vez tinha bem menos gente e, até onde eu vi, estava muito mais focada mesmo no pessoal pró-Lula, ou seja, não tinha esse negócio de frente ampla contra Bolsonaro, não tinha ninguém de centro, não tinha ninguém de mais ou menos direita ali, o negócio foi mesmo o pessoal pró-Lula. E foram menores que as anteriores. O pessoal tá brincando, até chamando de minifestação. É, não tinha que fazer tão pequena assim, não. Tinha bastante gente, aqui no Rio tinha também, vocês viram lá. Eu gravei, foi muito rápido aqui no Rio, assim, começou e acabou rapidinho, acho que o pessoal vai ali mesmo só pra tirar foto e tal, receber o sanduíche e ir embora, né? Mas tinha bastante gente, coisa e tal, tem umas fotos com bastante gente aqui em São Paulo, que é onde enche mais mesmo. Dá pra ver que tinha realmente gente aqui na frente ali do Man, mas, de novo, se você comparar com as fotos da manifestação anterior, estavam bem menores. E, bom, você pode reparar também que estavam claramente, é o pessoal da esquerda, não tinha, não tinha outra, não tinha gente de verdade, só tinha esquerdista na manifestação. Repara que os jornalistas fizeram força pra achar alguma coisa verde, amarela, coisa e tal, alguma coisa que não fosse totalmente vermelha aqui na manifestação. Caçaram gente que tava com bandeira do Brasil e coisa e tal, mas, meu amigo, não tem jeito, não. O grosso da manifestação era isso daqui, ó. Era pessoal uniformizado, era sindicato, era professor, é aquele pessoal que a gente já conhece mesmo. Me deixou bastante tranquilo essa manifestação de ontem com relação à força da esquerda. Eles realmente não têm nenhuma. Porque, veja, que tem os 30% de esquerda que são esquerdistas e não vão mudar de ideia, sempre tem, não tem jeito. Agora, o grande risco que se corria é que eles conseguissem atrair mais gente fora do pró-Lula ali, do pessoal esquerdista mesmo. Não conseguiram. Só foi mesmo o pessoal pró-Lula, o pessoal da esquerda mesmo, e um número menor do que da vez anterior, mostrando que realmente eles não têm apelo nenhum, né? Pra variar, né, esse tipo de ato, começa com uma manifestação pacífica, mas sendo um ato da esquerda exclusivo, sempre termina com alguma quebradeira, alguma porradaria, e parece que depredaram algumas agências lá em São Paulo. Esse jornal aqui, Gazeta Brasil, é um jornal mais conservador, então ele chama abertamente de atos pró-Lula. E, de fato, eu vou falar sobre isso, né? Ou seja, a esquerda estava querendo fazer um ato multipartidário, querendo justamente vender a ideia de que é a sociedade contra Bolsonaro. Mas, no final das contas, quando você vê quem foi lá, não, é ato pró-Lula mesmo. Eles têm razão nesse aspecto. E, bom, quebraram duas agências, vandalizaram duas agências, uma do Santander e uma do Itaú, e mais algumas lojas e lanchonetes que tinham ali próximo. É tradicional esse tipo de coisa. O pessoal da esquerda acredita naquela ideia da revolução, que vai ter uma revolução do proletariado. Então, eles têm um certo enaltecimento da violência, de quebradeira e coisa e tal, sendo que a gente sabe que esse tipo de coisa, no final das contas, não ajuda em absolutamente nada. Ao contrário, esse tipo de coisa faz com que a esquerda seja cada vez mais estigmatizada em relação ao resto das pessoas. Tipicamente, todo mundo quer paz, ninguém quer violência, ninguém quer briga, ninguém quer revolução, nem nada. As pessoas querem paz, querem desenvolvimento, querem seguir atrás do que as faz feliz. Esse negócio de violência não leva a nada. E toda vez que a esquerda faz esse tipo de protesto com muita violência, com quebradeira e coisa e tal, entre eles, eles ganham muitos pontos, porque fica aquela ideia de Olha, está chegando a revolução do proletariado, igual Marx falou. Na verdade, é que não está chegando não, meu amigo. Se fosse para chegar, se Marx tivesse alguma razão na teoria dele, já tinha acontecido há muito tempo. E lembra, a teoria do Marx já foi refutada antes mesmo dela ser escrita. Marx não conhecia o trabalho de Bombalweck, o trabalho dele já refutava o valor trabalho, então já deixa esse papo de mais-valia totalmente sem sentido. Tem um vídeo sobre isso lá no meu canal Ancapsul Classic, mais-valia existe, em que eu explico por que o Marx já estava errado antes até dele escrever o livro. Mas enfim, para a esquerda não tem isso. Os 30% de esquerdistas vão continuar achando que eles estão com razão, que a revolução vem aí, que não sei o que lá, que revolução é uma coisa boa, e acabam com esse tipo de situação se isolando no espectro político. E tem até algumas imagens da depredação lá. Vou tocar aqui essas imagens, eu peguei ela no TikTok do Kim Paim, que é um outro comentarista aí, mas que ele pegou aparentemente de algum veículo de jornalismo também, que botou aí as imagens da quebradeira após a manifestação de ontem. É o tradicional, é o pessoal black bloc lá, todo mundo coberto no estilo antifa. Vocês sabem como é que funciona. É aquele padrão de sempre da esquerda, de ocultar todo mundo, botar... Apesar de que tem uma cara de alguns ali que aparece que dá pra ver, né? Enfim. Então, no final das contas, é aquilo. Foi uma manifestação puramente da esquerda. Lula poderia ter ido, ele não teria vaiado, sinceramente. Vendo as pessoas que estavam no Rio de Janeiro, todo mundo de camisa vermelhinha, MTST, MST, CUT, não sei o que lá, não seria vaiado. Mas Lula ficou com medo, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu até achei que ele iria sequestrar o protesto, indo num lugar mais afastado, porque ele sabe, Se o protesto tivesse tido sucesso, se o protesto de fato tivesse atraído pessoas fora do ele não, do sou Lula até o fim, Lula livre, não sei o que lá, tivesse atraído alguém fora da esquerda, ele corria risco de ser vaiado sim. Porque se tem muita gente fora da esquerda que é contra Bolsonaro, essas pessoas também são contra Lula. Pelo menos, eu não vejo ninguém, tirando talvez o MBL e o PSDB, que sejam a favor do Lula, numa disputa entre Lula e Bolsonaro, ainda sejam a favor do Lula, né? Então, no final das contas, virou um protesto pró-Lula mesmo. O Lula poderia ter ido, sem problema nenhum. A covardia já é um traço conhecido dele, a gente já conhece, já sabe que realmente ele tinha muito medo de ser vaiado e coisa e tal. Acabou mandando o balão de ensaio dele lá, o poste foi lá pra aparecer, e o poste não foi vaiado. Mais uma amostra de que era puramente um protesto favorável a Lula. Era um protesto pró-Lula. Não tinha nada de, ai, contra o genocídio Bolsonaro, não, vamos aglomerar aqui pra ser contra a aglomeração. Aquelas coisas, né? Essa incoerência que só tem na esquerda. Mas é isso daí. Então, ou seja, os três pontos que eu queria destacar aqui foi justamente isso. É lógico, a esquerda tá comemorando, dizendo que foi maior, porque foram em 319 cidades ao invés de 200 cidades que foi antes. Mas vocês sabem como é que são essas 319 cidades, né? Tirando o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que tinha um pouco mais de gente realmente, o resto das cidades era aquela meia dúzia de gato pingado que tava ali na praça, isso é totalmente irrelevante. Não foi menor do que a anterior. Pode até ter sido em mais municípios, mas o número de pessoas envolvidas foi muito menor. E a principal falha deles, como eu falei, foi justamente não incluir a sociedade nessas manifestações. Então, é isso daí. Esquerda sendo esquerda, normal, depredando coisa. E Lula perdeu, Lula mostrou mais uma vez a covardia dele, não teve coragem. Se tivesse ido, não teria sido vaiado, mas teve medo de ser vaiado. É isso daí. Não tem essa, a manifestação era puramente pró-Lula mesmo, como mostra o Haddad aqui, né? Mostrando a carinha dele, sem problema nenhum. Ficou bem claro o que era a manifestação de ontem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá.